Olá, amigos da Rede CNT e a Rede da Família Martínez. Este é o Minuto do Vinho. Irlin, ceia de Natal, leitão a poruruca. O que você propõe para a harmonização? Normalmente, eu gosto de sugerir, Rocha, vinho da bairrada, com a uva baga. É uma uva que tem terninos mais intensos e combina muito bem com a gordura do porco. Você trouxe um freijão aqui. Isso. O vinho português é de vários preços. De R$ 30,00 até os... viaja. Exato. Até R$ 1.000,00 tem excelentes bairrada. E o freijão é um dos grandes produtores. Esse é o vinho mais simples dele. Então, o freijão é uma boa opção e tem um bom custo-benefício. Mesmo com esse, mais simples, vai ter uma harmonização perfeita com o leitão poruruca. Aqui você sempre aprende dicas valiosas. Até o próximo Minuto do Vinho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto